Boa tarde, nós estamos aqui neste rancho aqui em Jaraguá do Sul para mostrar algumas coisas antigas dentro desse rancho aqui olha só a quantidade de coisa que tem aqui já tem uma carroça olha só que bacana a carroça esse lado aqui já caiu também olha só, que bacana aqui também tem uns maquinários antigos olha só que bacana essa parte aqui já caiu também aqui debulhador de arroz umas rodas também umas garrafas de vidro então vamos lá vamos lá então vamos lá ali mais duas rodas também olha só o tamanho dessa aqui agora e aqui é para engatar pensa no peso olha só tamanho dessa roda aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá aqui em Jaraguá do Sul e aí esse é pessoal vou ficando por aqui com mais um vídeo para vocês espero que tenha gostado desse vídeo quem não esquece do canal se inscreva deixe seu like, sua curtida, compartilhe, aperte o link para as explicações deixe seu comentário e até o próximo vídeo valeu